Os poços são muito felizes com a sociedade, até porque o sentimento hoje também me chamou a atenção. O que que o Baleia não foi para lá tomar uma região nova? Porque lá não chamou. Porque lá é porta fechada, porque lá precisa ser recuado. Então se ele espera ser recuado, para ir para uma região nova sólida, ele te amou. Então ele procura a porta, porque lá não é pessoalmente difícil, porque lá é um hospital de Porta Verde. Então ele chegou lá, entrou ao socorro, que foi fechado na região passada, foi atendido, foi estabilizado, precisou ser operado e não foi operado. Agora, a saúde não se fica cheia, ela não pode concorrer com a saúde do estado. Então algumas especialidades são feitas de recuque e outras especialidades são feitas de hospital na região nova. Então se lá precisou que ele fosse atendido a alguma outra especialidade que era no marco, nada mais justo e nada mais humano de que se transferir o deputado para lá. Para que ele não tivesse sombido e ser feitas. E eu quero dizer isso para vocês, porque muitas vezes a gente faz crítica sem tentar observar o outro lado. Porque eu acho, acho que é louvado na crise que a gente vive, o prefeito comprar 3 milhões e meio de reais de uma vez só. Eu queria inclusive saber qual é o município do Maranhão que consegue fazer uma compra desse contante de uma vez só. Então isso tem que ser evitado sim, porque esse dinheiro é fruto de dinheiras parlamentares, de deputados que acreditam no trabalho do prefeito com a gente. E a gente está aqui com uma obrigação grande, que é que está causada. Vieram, não foi só 30 mil milhões de reais que passaram de um ano, foram 40 mil milhões de reais. Tanto na média da cidade, como na questão básica. Agora esse dinheiro chegou e não pode chegar de uma vez só. É preciso que se faça o processo recitatório para se poder reformar o nosso ponto de saúde. É preciso que se faça o processo recitatório para poder fazer a adição de remédio. Para poder construir um novo hospital infantil. Para poder comprar equipamentos. Para que a gente possa fazer isso a luz da lei. Porque esse dinheiro, meus amigos, é um recurso federal. Se fizer errado, não é o Ministério do Estado não, é o Federal. O Ministério Federal não vai ser lá amanhã batendo a porta de quem fizer errado para poder levar. Então a gente precisa sim reconhecer os feitos e reconhecer vocês. E cumprir o nosso papel aqui. O nosso papel aqui é fiscalizar. Então eu acho que nós temos sim aqui atrás. Lá tem uma TI nova, um empronamento novo, se eu tive a oportunidade de ver. E funciona o que ele já funcionava lá. Então nada mais correto que continuar com o Estado que ele já tem. E até o serviço que está sendo prestado. Lá foi uma reforma. Não, foi uma reforma e uma ampliação. Lá foi feito várias armas novas. Que teve a oportunidade de inauguração. Que a vossa excelência foi convidada, mas já que ele não foi. Já poderia ter visto a evolução da construção do hospital. E eu acredito sim, com a ajuda de todos nós, Tanto nessa atração quanto na oposição, A gente vai construir a cidade de Rio de Janeiro. Muito obrigado.